Olá pessoal, meu nome é Rose, vocês não conhecem muito bem, estou aqui na barraca trabalhando, mas vocês estão vendo que eu estou usando máscara? Pois bem, pessoal, essa doença não é brincadeira. Então, fiquem em casa, só saiam por extrema necessidade, porque eu saio porque eu tenho precisão, eu tenho necessidade, mas eu saio me protegendo. Por favor, se proteja por essa doença, não vim da nossa cidade, que já está morrendo muita gente por aí. E nós não queremos isso para uma cidade bonita e linda castanha. Eu não vou, meu!